Oi, meu benzinho, é o aniversário de ontem, ó. Fiz dois copos, que é do Vitória e do Miguel. Foi do Superman e da Mulher Maravilha, então fui um pouco de cor. Esse biso aqui, gente, tinha dado o Miguel também. Só que minha filha, mas sabe, ó, a Kiss, que tá o Devela. Eu tinha trazido também, ó, do Superman, mas eu dou o Dan Kiss. E esse perulhinhozinho, que eu também não sei o que eu gosto de comer. Também da Mulher Maravilha. Tem mais chinos por mim. Peguei dois ovinhos. Tem o Tic Tac. Esse aqui eu peguei de amendoza de doce, tá, gente? Porque eu separei um monte de doce. Só que uma certa pessoa, que eu não vou dizer quem, foi lá e comeu. E gostou por mim que eu não tinha comido. Então, né, posso fazer nada. Aí, ó, a setinha de doce aqui, ó. Vem, ó, gostei de doce, ó. Vem, não, é só isso aqui de doce, que não ficou no qual, né? Ó. Tudo isso de doce. Entendeu? Então foi isso, gente. Não vou mostrar eu, porque eu tô toda cagada. Eu não sou cagada, tô comendo tudo borrado. Eu não sei. Né? Então tchau.